Boizinho Mais um vídeo para o canal Mais uma aquisição para o canal Está aqui o Aquarão Jumbo Vamos buscar ele aqui Será que vai virar Boi? Com certeza Olha o tamanho do bicho Os tubarãozinhos aqui né CJ Tucunaré, traíra Tucunaré, traíra Doutor Otávio aqui dá uma força para nós Doutor Otávio também Aqui olha o pessoal Quanto litro que ele é CJ? Ele é quase Mais de 700 litros Vamos medir certinho depois Acho que é 2 por 70 por 60 Você acha que ele já Começa a montar e fica pronto hoje? Eu vou montar Dar uma lavada né Boi? Colocar ele em cima da estante Dar uma lavada nele Vai dar certo Se Deus quiser Aí É uma Quintumbiara buscar E aí galera Olha só Estão montando aqui o aquário Né? O aquário Jumbo Chegou aqui já Já está buscando Chegando em Centralina Olha aí como é que ele ficou O lugar que eu falei que ia colocar né Aqui debaixo da Do Maracujá Do Maracujá Acho que ficou bem legal Agora vou ter que ver o nível ali né O nível A água vou dar uma lavada nele agora Né? Lavar bem Lavada que está algum tempo parado Aqui embaixo vai vir o Samp Vou colocar o Samp aqui O sistema dele é o seguinte Ele sai a água ali ó Entendeu? Vai cair no Samp aqui E do Samp vai retornar Vai passar pelas mídias Pelo filtro biológico né? Pelo filtro mecânico Aquela parte escura ali também Vai ajudar a criar Uma biologia Mas vou filmando aqui Mostrando pra vocês passo a passo Tá bom? Tchau Tchau E aí pessoal Ó já é a noite aqui Nós vamos Tá enchendo o aquário agora Pra poder ver Pra colocar as mídias né Colocar as mídias pra deixar ele ciclando aqui Tem que ficar pelo menos 3 dias aqui Na verdade é uns 7 Mas vou deixar uns 3 A gente conseguiu fazer o nível da água aqui ó Tá bem certinho no nível Coisa Bem pouquinho mesmo a diferença Mas tá Ficou top Muito legal Vamos encher agora Quase 700 litros d'água né Boi? 700 litros É muita água É muita água Já já enche A gente já vai colocar as mídias ali ó No Samp Colocar a bombinha Pra deixar ciclando já Já tem uns peixinhos aqui dentro No caso do A gente preocupa com os que dá dengue né Então Eu coloquei uns peixinhos pra evitar As larvinhas Beleza Se tiver montando a gente volta Tá aí enchendo o aquário É muita água viu Aqui tá quase 20 minutos já enchendo Tá nem na metade Já 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 Bicho enche aí Vamos matar aí dos peixes Tem uns grupizinhos aqui ó Aí Coloca aqui os bichinhos pra Já vendo a temperatura da água e matar as As larvinhas Tchau Tá nem na metade Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Líos Santos. Esperar se está colocando. Se pegar bom um pouquinho. Eu gosto de física, é meio complicado. Olha aí a cacola. Aqui dentro, vamos colocar tucunaré, pirarucu, talvez alguns tilapes, uma pirarara, tambaqui, tambacu, alguns peixes exóticos aí. Como é que é? Vou ver agora a hora da verdade que é essa bomba. Tem que tirar aqui agora. E aí? Funcionou? Você ligou uma bomba? Ok. Esse grão aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. É o perló. É o perló. A água vai cair direto nele. E toda sujeirinha, sujeirinha, resto de ração, as fezes dos animais, fica nele, entendeu? Certo. Fica nele. É o que nós vamos ter que ficar trocando direto. Esse perló aqui, ó. É tipo uma manta acrílica. Aí vai passar lá por aquelas pedras, aqueles prediscos lá, vai dar mais uma filtrada. Depois volta para cá, ó. Vai passar nessas mídias aqui para criar... Esse aqui é o filtro mecânico que eles falam. Esse aqui é o filtro biológico. Para criar uma mídia. Vamos colocar aqui carvão ativado, ó. Esse é o carvão ativado. Também que deixa a água bem clarinha, entendeu? Resumindo, aqui embaixo aqui é parte de filtro, então. Isso. Esse aqui é um filtro estilo SUMP. Certo. E como vocês podem ver, o tamanho desse aquário. Olha o tamanho dele. Olha lá embaixo, lá. Onde é o filtro. Esse aí agora que você está pegando é o que, Sérgio? Isso aqui é uma mídia. Sabia isso? Ó. Ela faz criar biologia, porque existe uma coisa que mata os peixes, chama amônia, que mata os peixes. Então, isso aqui ele vai eliminar a amônia. Ele vai ter que ciclar. Aqui, na verdade, não poderia nem ter colocado esse peixe aí agora. Tinha que ciclar aqui com o filtro ligado pelo menos uns 5, 6 dias para criar uma biologia, criar umas bactérias. porque essas bactérias acabam com a amônia. Então, esses que a gente está colocando, esses materiais, é para ajudar a criar essa amônia. Entendeu? Para matar essa amônia, na verdade. Então, depois desses 7 dias que poderia colocar os peixes. Mas já colocamos isso aí para... Isso aí foi a vítima. Se ele durar aí, vai estar legal. E aqui embaixo nós vamos colocar o substrato, que é uma pedrinha também. Colocar uns troncos aí, umas pedras aí, para também criar, ajudar na biologia. Olha o monstro desse aquário. É esse aí. Olha lá. Vou colocar aqui... Olha o detalhe que eu achei aqui, a bulbinha é muito fraca. Ou ela está muito fraca, ou ela está suja. Ela está entupida, alguma coisa. Ela está suja lá. Com as conexões, está tendo muita curva. Isso também perde um pouco de força. Então, nós vamos ter que tampar aquela saída da água lá, para poder dar uma limpada nessa bombinha, ou trocar ela. Para ficar mais forte, para dar mais aspiração no peixe. Está muito pouco de força. que eu acredito. No mais, é isso aí. Vamos esperar uns dois dias ciclando aí, para depois a gente colocar o resto dos materiais e colocar o resto dos peixes. Entendeu, galera? Agora, a gente volta. Não perca aí, novidade. Você vai ver os peixes ali. O aquário está tudo pronto, com os troncos, com as pedras, com o substrato. Vou colocar alguns peixes legais para vocês. Então, no próximo vídeo, eu acredito que já dá para mostrar para vocês. Não se inscreva. Não se esqueça. Não se esqueça de se inscrever. E ative o sininho, porque daí você será avisado no vídeo novo. Esse vídeo vai para qual canal? O canal Vivendo de Aventuras. O nosso canal Vivendo de Aventuras. Está bom? Um grande abraço. Valeu, galera. Obrigado.